No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSDW, chama ela pra fuder No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSDW, chama ela pra fuder No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSDW, chama ela pra fuder No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSDW, chama ela pra fuder No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSDW, chama ela pra fuder No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSDW, chama ela pra fuder No zap, eu vou chamar essa mina pra fuder A CIDADE NO BRASIL